6. Há só um Portugal? 7. Há uma diversidade muito grande, isso é um dado de experiência imediato. Eu, para responder mais concisamente e com uma certa base, digamos, científica e experimental à sua pergunta, eu socorrer-me-ei do livro de Orlando Ribeiro, do Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico. Quer dizer, o Portugal do Sul, que é de grande influência mediterrânea, é o Portugal que sofreu o maior impacto dos romanos e dos árabes, seguidamente, o resto do país também, evidentemente, que também esteve sob o domínio dos árabes, mas com influências muito menos profundas. E no Norte, pelo contrário, as influências germânicas, temos que pensar que Braga foi a capital do Reino dos Suevos e dos Nijigotos, seguidamente, quer dizer, há uma diferenciação muito grande que se apoia também em dados históricos. Há, no Norte, ainda uma divisão da parte ocidental, noroeste, digamos, as províncias, sobretudo do Minho e do Ouro Litoral, que vêm até ao Voga, mais ou menos, e a parte transmontana, que é a parte mais arcaizante do país, que se diferencia muito nitidamente também do próprio noroeste, separados pela barreira de montanhas, que fazem, na verdade, um sistema muito nítido. Isso tudo se traduz, do ponto de vista da cultura e, portanto, da identidade nacional, de uma maneira muito, muito marcada. O Sul Mediterrâneo, com as suas aldeias brancas, casas térreas, o Norte, com as casas de pedra, de dois andares, embaixo, para os animais, em cima, a habitação das pessoas, etc. Quer dizer, uma série de dados que marcam muito bem esses contrastes. E, acima de tudo, eu chamaria a atenção para, por exemplo, o arado, que é uma peça fundamental das culturas rurais e que está representada em Portugal pelos três tipos que acentuam perfeitamente essas diferenças. No Sul, o arado dos povos mediterrâneos, o arado romano, propriamente dito. No Noroeste, o arado germânico, ligado ao milho, desde o século XVI, mas, enfim, antes disso, também às terras mais frescas. Do Leste, o arado radial, o arado que, hoje em dia, considerou até como sendo o arado anterior, o arado lusitânico, que se conservou para terras secas, para culturas mais arcaicas.